E aí, Mano Luz e Mano Luz, beleza? Aqui quem fala é o Joe do CBA Gameplay, eu espero que vocês estejam bem, faz tempo que eu não gravo um Minecraft aqui pra vocês faz muito tempo mesmo, cara, e hoje eu vim aqui gravar alguma coisa, eu tô aqui com o meu amigo, o Bruno Games, beleza? Ele me convidou pra entrar aqui nesse server, com esse server e a gente gravar alguma coisa por aqui, pra quem não sabe o servidor está aí, www.mzcraft.net, beleza? É um servidor bem conhecido, beleza? Então vamos lá, vamos ver o que tem de bom aqui, cadê você meu amigo? Estou perdido, cadê você meu amigo? Ah, achei, vamos lá, sim. Vamos segui-lo, opa, tô aqui amigo, vamos lá, aqui, beleza, vamos lá, vamos pulando, vamos pulando, cara, é bonito o servidor, bem construído, aqui, mzcraft, mzpv, ah tá, você já quer me colocar no fogo, né, velho? Tô louco, bro, sério mesmo, cara, e aí? Ah, que é pra minerar mesmo? A gente vai minerar? Eu pensei que era, ah, é pvp, é área pvp de mineração, sei lá, deixa eu ver, vou testar aqui, cara, ah não, não é área pvp não, caramba, cadê você meu amigo? Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí, meu amigo, achei você, e aí, vamos atrás do garotinho aqui do meu amiguinho, bro, rapaz, cadê você meu amigo? Já te perdi, achei, tá legal, vamos comprar um pvp aqui, não tem prevenção, né, mas aqui eu tenho, aqui no lugar errado, beleza, vou pegar duas logo, tá ficando aqui, cadê você? Aqui meu amigo, ah, aqui é a área de mineração, vamos subir a escadinha de Deus, rapaz, faz muito tempo que eu não jogo isso, meu, eu esqueci todos os comandos, cara, rapaz de Deus, ó a cabecinha de abóbora, nossa, adorava vestir as cabecinhas de abóbora, velho, vamos minerar, vamos minerar, então, vamos juntar dinheiro, vamos juntar dinheiro, agora a gente vai tirar um pvp básico aqui, vamos que vamos, a gente já tá com as roupinhas prateadas de latão, vamos lá tirar um pvp básico, vamos lá, então é aqui, rapaz, 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 agora eu e meu amigo estamos aqui, com outro servidor, tá bom, é jogar.brcraft.com.br, e a gente veio pra cá agora, aqui tem vários esquemas muito louco também, e a gente vai descobrir junto aqui, esse servidor muito louco, então a gente vai jogar um Skywars aqui pra você, firmeza? vamos que vamos, eita, bússola velho, cadê minha bússola? Vamos aí, vamos ver aqui, vamos pegar tudo, o que temos aqui, vamos ver aqui, vamos ver com as pazes... Fala de neve, bebezulho, ovo, bala de lava, balbinha, lava, maçã, tapas de carvalho. Deixa eu ver se eu acho o nome aqui. Ele morreu já, cara. O que é aquele maluco? Vou tentar dar uma flechadinha nele. Deixa eu ver se eu acho que é uma flechadinha nele. Beleza! O jogo termina por aqui hoje Valeu Um grande abraço Alô